E aí, meus amigos aí do canal, estamos aqui galera, ó, é a primeira vez na feira de capoeira, ó, feira topada, apresentar pra vocês aqui, ó, a feira das rações, viu? A feira das rações, viu? A feira das rações aqui, ó, ali tem estaco, ó, mais rações pra ali, feira da hora, chegou aí no canal, se inscreva, curta e compartilha aí, deixe seu joinha, convido mais um pra fazer parte do nosso trabalho aqui, que é show de bola. Tá quanto, amiga, a casca? Tá 15 reais. 15 reais, é a mandioca brava ou a macaxeira? É a mandioca. Copiei a casca uma semana, eu não vou feiar. 15 reais, né, saca? Dá quantos quilos, amigo? Dá 30 quilos. 30 quilos, né? É isso aí, tá toda a feira aqui, amigo? 30 quilos. Tá todas as feiras aqui? Todas as feiras. Logo na entrada, né? É. Olha, galera, se você interessar numa ração de qualidade, procurar a nossa amiga aqui, ó, capoeiras Pernambuco, feira todas as sextas, ó, ele fica logo aqui na entrada, vou mostrar pra vocês aqui, ó, mesmo na entrada da feira aqui, ó, vamos passar BR, é um show de bola, viu? Vamos dar uma pesquisadinha aqui pra vocês aqui. Olha, amigo, obrigado. Obrigado. Boas vendas. Obrigado. E galera, ó, feira topada, viu? Feira da ração. 15 reais o saco aqui da ração, ó. Tá quanto, amigo? 15? É o mesmo, né? 15 reais, ó. Feira topada, vamos procurar o preço possível aqui também pra vocês, ó. Tem sinais de milho, maniva e capim, ó. Olha, galera, 12 reais maniva. E a de milho, tá quanto? De 8. 8, né? Olha, galera, barato aí. Você vê a diferença aí na nossa região, né? E eu tenho trazido pra você aí na feira. É, então, saco. A diferença é grande, ó. E aqui é o que? Milho com? Bolacha, milho, feijão, sal, amendoim. É de bolacha. Eita, rapaz, a misturada é boa, hein? Quanto é essa aí? 36. 36. Não dá porco, é? É, porco em geral. Porco em geral, né? É pra engorda. Pra engorda, galera. É bem da hora. 8 reais o preço do silo aqui. Bem da hora, ó. Do milho, ó. Feira topada. Pegada a feira da ração aqui, viu? Amiga, obrigado e boas vendas, viu? Toda feira tá aqui, né? Valeu, valeu. Toda sem pra cá. Pronto, ó. Se quiser ração de qualidade, procura a nossa amiga aqui mesmo na entrada da feira aqui, viu? Feira todas as sextas-feiras. Feira de capoeiras. Vamos seguindo aqui, galera, na feira, ó. Feira das rações. Olha aí, galera. 12 reais a maniva aqui, ó. É o mesmo preço, né? E o milho, tá quanto? Qual é o preço do milho, amigo? Tá de 8 reais, filho. 8 reais. Um caroço e tudo, é o milho? É, um tudo. Olha aí, galera, aqui é bom, ó. Ração topa aqui, ó. Parra seco, né? Parra ruma, viu? Um caroço e tudo, olha. Show de bola. Preço muito bom. Olha aí, meu amigo Lidomar. Você quer comprar um estilinho da hora? Obrigado e boas vendas, viu, amigo? Valeu, amigo. Tudo de bom. Só pra você ver o canal. Ó, na hora, viu? E qualquer coisa é só mandar as ordens, né? Na hora. O telefone é 8102 2057. Falar com o amigo? Falar com o Juan. Juan. E aí, viu? Só para estourar todas as feiras, né? Todas as feiras. Caruaru, capoeirinha. Ligar pra nossa amiga aí que ele tem ração de qualidade e no preço, né? É verdade? É só mandar as ordens. E valeu, meu amigo. Tamo junto. Vamos seguindo aqui, galera. É, valeu, meu mesmo preço. Olha aí, galera. Ração topa aqui de manívo, ó. 12 reais. Olha aí, ração. Tá com esse teu. Boa mesmo, viu? Coisa boa de qualidade. Obrigado e boas vendas, viu, amigo? É, não é, cara. É? É, não é, cara. Qual é o preço do milho? 10 reais. 10 reais, saca, né? Aqui já é o cílio mesmo, né? Conservado, né? 10 reais, né? Aí, vende em grande escala ou só nas feiras? É? O senhor vende em grande escala ou só aqui na feira? Eu vendo outra feira aí. Vendo, né? É isso aí, galera, ó. Olha aí, galera, o preço da saca da mandioca. 25 reais. Aqui tá no jeito de passar na forrageira, é isso? Oi. Tá no jeito de passar na forrageira, é? Dá pra passar, se você é. Fazer forrageira. Vou dar de jeito aí. Sai de jeito ou passa? Show de bola, viu? Obrigado, amigo. Boas vendas. Vendo sempre aqui na feira? Seguindo aqui, galera, a feira. Topada, topada, viu? Muita ração. E no preço, né? Vocês que viram aí as feiras da ração que a gente traz, eu achei um preço em contra aqui. Bem legal. Feira de Capoeiras, Pernambuco, galera. Bastante chuva. A gente já encerra o vídeo pra virar aqui, galera. Que eu tô sem um sombrinho e tá mohando muito aqui. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.